Vamos chamar e vermelha! O Brasil é um sinal de uma coluna, oi o seu pai! O Brasil é um sinal de um dosagrejos, oi o meu coração! O meu coração é um sinal de uma coluna, oi o meu cidadão, oi o meu sinal de uma coluna, oi o meu pai é um sinal de um dosagrejos, oi oi! O Brasil, o Brasil é uma linda mandada, Boa tarde. Vamos lá, Tocorão. Vamos lá, Tocorão. Vamos lá, Tocorão. Vida vamos lá, Tocorão. Vamos lá, Tocorão. Viva o meu corpo. Viva a Tocorão. Se peça. Ah, Tocorão! Tocorão de Jesus. Música Música para Barba Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá!